Oh, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do Teu poder. Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Jesus! Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do Teu poder. Glória a Deus! Que Deus possa estar abençoando a todos que vão estar utilizando essa aula e o vídeo. Coloque um comentário aí. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. Até a próxima, Maricélia. Beijo!